Fala galera, beleza? Então para quem está acompanhando, aqui eu comecei a cobrir já, colocar as telhas na estrutura para fazer a cobertura do barracão, lembrando que aqui é tipo um caixote, o telhado não está exposto, ele está por dentro das paredes, então por isso vai ter que colocar a calha que vai correr por dentro aqui e vai jogar água lá fora e também tem a necessidade de colocar rufo nas paredes para fechar aqueles vãozinhos que ficam no cantinho, mas isso é assunto de outro vídeo, que no caso também vou estar fazendo, porque para você comprar isso é caro para caramba, para você ter uma ideia, acho que é cerca de 30 reais um metro colocado, então por exemplo, só essa paredinha que seria 240 reais, só como sobrou dele e tal, eu já estou bolando um esquema, eu vou fazer tanto a calha quanto os rufo e vou estar postando em outro vídeo quando eu estiver fazendo isso, mas aqui é mais para falar da estrutura do telhado então. No caso, eu estou trabalhando sozinho, então se estiver em duas pessoas é bem mais simples, bem mais fácil, mas também é possível fazer isso sozinho, dá um pouco mais de trabalho. Então no caso aqui algumas dicas é esse tipo de andanha aqui ó, você encontra para alugar eles, então você pode alugar, isso aqui é muito prático, você consegue movimentar eles sem muito esforço de um lado para o outro, para estar auxiliando no seu trabalho. Acho que a parte mais difícil mesmo é quando precisa levantar as telhas ali, mas é possível e a dificuldade fica um pouco maior ainda no meu caso pelo seguinte, eu optei por usar a telha inteira, então olha o tamanho dela. A desvantagem é que ela vai ficar mais pesada, mas só que depois a vantagem é o que? Não tem emenda, então eu poderia ter comprado ela com 3 metros e fazer a emenda, mas nesse caso a vantagem é que não vai ter emenda, não tem esse problema. Então eu encosto ela ali, puxo de cima do andanha, coloco em cima das outras e depois colocar no lugar, dá para fazer tranquilamente. Eu falei da calha, dos rufos, então no caso essa minha estrutura, eu fiz uma estrutura básica, não é uma estrutura tipo super resistente, mas para o telhado é perfeito, então por conta disso eu não estou arriscando de subir em cima do telhado para parafusar as telhas. No caso eu vou estar mostrando ali os parafusos é autobrocante que eu estou usando. Então o que eu faço? Eu desloco o andanha e coloco as tábuas bem rente com o início da telha. Então a telha tem um metro, eu consigo dali, eu consigo fazer a furação das telhas e colocar o parafuso. Então se fosse uma estrutura mais reforçada, o pessoal trabalha em cima da estrutura, em cima da telha parafusando, só que como a minha não é reforçada, eu prefiro não arriscar. Então da altura do andanha, que já está bem próximo da altura da telha, eu consigo fazer a furação e a fixação. Agora vou falar uma outra dica também dos parafusos autobrocante. Para quem não conhece, para quem não viu o outro vídeo, esses parafusos aqui, eles são chamados de autobrocante. Por que? Porque você utiliza ele tanto para furar, quanto para já apertar. Então você utiliza esse, a ponteirinha que seria uma ponteirinha de chave mesmo, e você consegue já furar, tanto seja no caso da estrutura metálica, você consegue furar a telha e furar o metalon ou a viga, o que seja, e ele já parafusa. Entendeu? Esses são os parafusos autobrocante. Só que o que acontece é o seguinte, eu não tenho a parafusadeira elétrica mesmo, eu tenho uma furadeira, apesar dela ser reversível aqui e tal. Só que o que acontece, quando você está furando, você precisa fazer um pouco de força, ela roda muito rápido. Então quando ela fura, ela já aperta de uma vez o parafuso. O que acontece? Pode estragar essa borrachinha, apertar demais, que é a borrachinha que faz a vedação. Ou pode até mesmo espanar o parafuso. Então você vai ter que tampar o buraco que você furou e colocar outro parafuso. Ou colocar outro e apertar só um pouco. Então para resolver esse problema, o que que eu fiz? Eu coloquei uma broquinha bem mais fina, ela é uns dois milímetros mais fina que esse parafuso. Então primeiro com a furadeira eu furo a telha e o metalon e depois com a parafusadeirinha, a bateria da Makito, eu coloco o parafuso. Porque nela eu consigo ter um maior controle da força que eu utilizo para apertar o parafuso. Outra dica também, na hora que você for furar lá em cima nas telhas. Usar uma ponteirinha também, uma ponteirinha, um martelo. Por que? A primeira ali você precisa se guiar. Então você faz uma marcaçãozinha na parede, coloca o primeiro parafusinho do canto, do canto e depois você coloca um parafusinho na beirada ali, que seria o último. Então no caso eu estou utilizando quatro parafusos em cada viga. E depois com a ajuda de uma régua, já que você não vai ter a visão da viga, com uma régua, uma madeirinha reta, você posiciona ela entre o primeiro e o último parafuso, risca e vai batendo e vai fazendo as outras furações. Mas como eu já disse, utiliza uma ponteira, porque onde tiver que marcar, onde tiver que furar, você coloca a ponteirinha, dá uma batidinha com o martelo só para ficar marcado e isso ajuda na hora de fazer a furação com a furadeira, para evitar que ela corra e você furar a telha errada. se furar, depois você vai ter que tampar. Então basicamente é isso. Agora que já está na hora do almoço, acho que hoje eu nem vou trabalhar mais, até porque no caso as telhas eu comprei, o cara falou que mandava os parafusos, só que ele mandou bem menos do que precisava. No caso eu estou utilizando 16 por telha por telha e só vai dar para vir colocar mais uma telha, então por hoje já chega, mas já está na metade do serviço. Essa é a vantagem de se utilizar esse tipo de telha, por exemplo, aqui foi feita uma cobertura de 22 metros quadrados. E é isso. Então em breve eu continuo postando mais vídeos. Gostou do vídeo? Dá um joinha e se inscreve no canal. Falou! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?